Bom dia a todos e a todas. Eu quero saudar a todos os prefeitos aqui, em nome do nosso anfitrião, prefeito Murilo. Cumprimentar todos os prefeitos e as prefeitas que estão conosco. Em nome do Dilão, nosso vice-prefeito, saudar todos os vice-prefeitos e vice-prefeitas. Em nome do Denor Machado, nosso presidente da Câmara, cumprimentar todos os vereadores e a todas as vereadoras. Cumprimentar aqui a Fátima Zambuja, nossa primeira dama. Em nome dela, saudar a todas as mulheres aqui presentes. Quero saudar também aqui os nossos parceiros da caravana. Em nome do nosso vice-presidente do Tribunal de Justiça, doutor Pascoal Carmelo Leandro. E em nome do nosso defensor público-geral, Luciano Montale, que representa a Defensoria. Eu quero saudar todos os parceiros. São inúmeros parceiros que fazem com que a caravana dê certo. Quero saudar também aqui os nossos deputados estaduais, deputado Zé Teixeira, deputado professor Rinaldo, deputado Amara Caseiro, deputado Renato Câmara. E só dar uma saudação especial. E já agradecendo a Dourados por ter cedido para nós um dos melhores homens públicos e gestores do Estado, que é o Balbozinha, nosso Zé Carlos Balboza. Dourados não perdeu um deputado. O Estado ganhou um bom secretário que vai, na área de segurança pública, fazer um excelente trabalho. E eu tenho certeza da responsabilidade que o Balbozinha tem. Então quero agradecer a Dourados, que cedeu o deputado Balbozinha para servir a todo o Mato Grosso do Sul. Quero cumprimentar também a todos os nossos companheiros aqui, a Justiniana, que falou aqui sobre o sentimento dela da caravana, e ao seu Sebastião, que é uma liderança aqui da aldeia Bororó, e que teve essa oportunidade de realizar uma cirurgia como essa da catarata. E como disse o prefeito Murilo, e é fácil de explicar a questão da caravana da saúde, Murilo, E aqui, em Dourados, a gente está na décima etapa. Eu estou aqui com as nove etapas anteriores. 319 mil pessoas atendidas antes de Dourados, 22.050 cirurgias realizadas antes dessa etapa. Só na etapa de Dourados, está previsto nós atendermos 25 mil pessoas, nas suas várias especialidades. cirurgias, exames, algumas outras pequenas cirurgias, e vários procedimentos e atendimentos, como o que o Nelsinho faz. O Nelsinho, nosso ex-prefeito de Campo Grande, só nessa manhã, ele, que é médico ginecologista, urologista, atendeu 90 pessoas na manhã de hoje aqui, mostrando realmente essa demanda enorme, que tem por atendimento. E por que que nós idealizamos a caravana da saúde? Governo do Estado, antes de 2014, realizava, Murilo, entre mil e mil e duzentas cirurgias ano. Nós tínhamos cadastrados no sistema das pessoas 17 mil cirurgias, Nels, a serem realizadas. Só até agora nós já realizamos 22 mil. Dourados devem realizar 6 mil. Vai para 28 mil. Quando vier a etapa de Campo Grande, deve ter mais umas 10 mil. Nós vamos para quase 40 mil cirurgias realizadas no Estado. Se a gente fosse realizar mil e mil e duzentas, como fazia anteriormente, na vez nós íamos levar 30 anos para zerar a fila. E o objetivo da caravana é só um, zerar essa fila enorme de pessoas que estavam aguardando. Hoje de manhã, lá no Estado em Fátima do Sul, tinha uma senhora que passou por uma cirurgia que fazia 15 anos que ela estava esperando. Hoje aqui, se você perguntar para algumas pessoas, eu vi pessoas aqui que estavam há 5 anos, 6 anos, 3 anos, ou até mais, esperando essa oportunidade. E o objetivo da caravana é isso. Zerar essa fila, construir uma estrutura regional de atendimento. E a região da Grande Dourados, além do Hospital São Luís, que era um hospital fechado, e na Prefeitura de Dourados, na parceria, a gente abriu o hospital. Compramos os equipamentos para realizar essas cirurgias, para continuar o atendimento, Murilo, até que o hospital regional se concretize. Algumas pessoas me criticaram no início do governo, que disse que eu parei o hospital. E não é verdade. Aquele hospital foi lançado no final do governo anterior, mas não tinha um centavo na conta. E tinha um projeto que não estava nem aprovado pelo Ministério da Saúde. Hoje, nós aprovamos o projeto, encaminhamos a licitação, metade do dinheiro o governo do Estado vai pagar, metade o governo federal vai pagar através de emendas dos nossos parlamentares, e nós vamos edificar, após a licitação da ordem de serviço, para o Hospital Regional da Grande Dourados, que vai acontecer aqui, para ser o polo de atendimento às necessidades maiores, às especialidades. E continuar a nossa parceria. Esse dia está aqui o Sebastião Nogueira, nosso secretário de saúde. Nós viemos, junto com o Murilo, entregar ali uma tomografia computadorizada, um aparelho de raio-x digital, com laudos em tempo real, para o Hospital da Vida. Hoje, nós deixamos ali em Fátima do Sul, um aparelho de mamografia, e também um aparelho de raio-x digital, com o aparelho digital, ele dá o laudo, quase que em tempo real. Então, em um dia, você é possível fazer 40, 50 mamografia e ter o diagnóstico em tempo real. Isso ajuda muito aos profissionais da medicina, aos médicos, que vão analisar aquele laudo. Então, essa estrutura regional é para aproximar mais o atendimento das pessoas das regiões, mostrar realmente a nossa parceria, governar com as prioridades do cidadão. E quando eu falei que a gente ia governar com o nosso programa de governo embaixo do braço, saúde era a prioridade da população. Então, não tem que ser diferente. Não interessa o que está acontecendo lá em Brasília, que eu espero que mude para melhor o nosso país. Pedi até ao Geraldo Rezende, eu vejo a equipe dele aqui, falei, Geraldo, não precisa vir para a caravana, fica aí em Brasília, que eu tenho medo de você perder o avião, e aí no domingo você não conseguir votar a favor do impeachment, porque o impeachment é algo importante para o país. Não dá para conviver hoje com o que nós estamos vendo. O que vai acontecer no dia seguinte, eu não sei, mas eu tenho certeza que qualquer coisa que vier vai ser melhor do que o que está hoje. Porque hoje a população brasileira está pagando um ônus muito grande. Essa crise, ela dá um problema para a sociedade, para os prefeitos, para os governos, para o cidadão, para o empresário, para o trabalhador. Nós precisamos virar essa página, porque o país não aguenta mais conviver com crise. Nós precisamos ter um país crescendo, gerando emprego, oportunidades, para a gente poder fazer a máquina pública continuar andando, governar com as prioridades, gastar menos com o governo, né Murilo? Para gastar mais com as pessoas. E eu e o Murilo temos um pacto aqui em Dourados, de uma grande parceria. Daqui uns dias eu vou estar aqui, dando ordem de serviço, de obra, de pavimentação e drenagem em alguns bairros, junto com o Murilo. Vamos estar aqui dando ordem de serviço, de recapeamento e urbanização, de várias avenidas aqui de Dourados. Isso é importante, porque melhora a condição da cidade, melhora a condição da saúde. O núcleo industrial aqui de Dourados vai receber um investimento de 11 milhões de reais em infraestrutura, para a gente poder melhorar ali, para receber emprego, receber empresas para gerar oportunidade. Fiquei muito contente, quando a Coloma anunciou aqui a fabricação de uma indústria aqui, que vai fabricar óleo refinado de soja, farelo, fábrica de ração. O JBS anunciou aqui o investimento de mais de um bilhão e meio. E se a gente passa ali, a gente vê a obra acontecendo, aquela obra vai gerar oportunidades para Dourados. E é essa parceria que nós temos que firmar com Dourados e com toda a região aqui, para fortalecer a economia. Continuar governando com as prioridades das pessoas. Saúde é prioridade. A caravana não termina hoje. Esse atendimento oftalmológico vai continuar. Nós vamos ter um mês aqui para realizar 6 mil cirurgias. Não dá para fazer 6 mil cirurgias num dia só. Então nós vamos continuar esse trabalho, né Nelson, durante um mês, nos hospitais, com essas carretas aqui, que tem os equipamentos mais modernos para cirurgia oftalmológica, para diminuir o sofrimento dessas pessoas. A gente sabe que a demanda é grande. Só hoje, pelo que o Nelson me disse, deve passar por aqui 12 mil pessoas em busca de um atendimento. Então a gente pede desculpas, muitas vezes que tem que esperar um pouquinho. Mas, doutor Pascoal, eu cheguei ali no ônibus da Justiça Itinerante e tinha uma senhora que falou, governador, me ajuda, eu preciso casar. Eu falei, não, a senhora vai casar. Quanto tempo a senhora está esperando? Ela falou, 30 anos. Falei, então espera mais duas horas que a senhora vai ter o casamento aqui realizado. Se esperou 30 anos, espera mais um pouquinho que já entrou no ônibus e já vai sair casada de lá. Serão mais de 450 casamentos. Aquele que quer divorciar também tem sua oportunidade, né, doutor Pascoal? A gente espera que seja menos do que o número de casamento, mas é para isso, Murilo, que nós trouxemos a caravana aqui. Para fortalecer essa parceria, dizer que governar é governar com as prioridades das pessoas. e o governo do Mato Grosso do Sul, mesmo na crise, faz o seu papel. Cumpra o seu trabalho de governar com aquilo que vocês elencarem. Eu não tenho dúvida que saúde é o principal problema a ser resolvido e nós vamos, com certeza, entregar uma saúde melhor para a população querida do Mato Grosso do Sul. Grande abraço. Obrigado a todos e que Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.